Onde eu pus a minha alça Olá, um pequeno acidente de trabalho antes de começar o trabalho. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula saxofone para todos. Perdão, pontualmente atrasado. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu ver quem está por aqui, que eu não enxergo de perto sem óculos, nem de longe com óculos. Muito bem, Renas, Clovis, o Matthew, eu acho que é isso. Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula live saxofone para todos. Não esqueçam de se inscrever no YouTube, no meu canal Raul Valente. Não esqueçam de comentar, de dar um olá, de convidar para churrasco, festa de aniversário, agora acho que já pode. E de perguntarem, de curtirem, de falarem para os amigos, saxofone para todos. Por favor, não esqueçam de curtir e comentar. Então, tem página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ah, Dona Sil, muito bem. Conseguiu comer o dogão? Deu tempo, né? Olha, eu consegui a façanha. Estava com uma cara de urso velho. Fui fazer a barba e quase arranquei a mandíbula. Não, brincadeira. Só fiz um corte na jugular, sem problema nenhum. Então, como de praxe, como a gente sempre faz... Opa, perdi as partituras? Um segundo. Como que pode? Então, de praxe, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tocando uma música para vocês. É uma valsinha lindíssima, cheia de 2,5, mas eu acho lindíssima. Ele faz um solo de gaita harmônica maravilhoso. Enquanto eu consigo aqui, com vocês... Ah, se eu acertar, só mais um segundo, que é o teu computador, não estou vendo o que está acontecendo ali atrás. Ah, muito bem. Não, muito bem, nada. Fiz caca, só um pouquinho, por favor. Ah, bling, 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 bling. Então, uma valsa jazz para todos chamada Blu Set, que é lindíssima. Enquanto o pessoal vai chegando Se ajeitando nas cadeiras Ajeitando a pipoca E eu vou tocar com espadrapo Com band-aid na boca Vamos ver o que sai Estão com vocês Brucete de Tuti Tulinas É isso? Ajeitando a pipoca 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 Então lembrando que a aula de hoje É sobre articulação O que é articulação? Articulação é o que ocorre durante a fala Existem várias línguas Que a humanidade usa em várias regiões Em vários países, cada uma com uma característica de acentuação De articulação e, claro, de sentido de palavras, etc, 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 então o que eu queria dizer é assim, eu poderia falar imitando, porque eu não falo chinês, acho que é só Silvana que fala chinês aqui, acho, por exemplo, é algo cheio de vogais, né? Acredito, eu posso estar falando besteira, porque eu não sou especialista e não sei muito sobre linguística, mas olha só, se eu quiser começar a falar Eu estou fazendo de conta que há algo assim, pouquíssimas consoantes, né? Certo? Se eu pegar algo tipo húngaro, turco, algo cultural é diferente, o português falando algo é diferente, o inglês é diferente, então são tudo linguagens diferentes, com acentuações diferentes e articulações Então, quando você pega uma sílaba, por exemplo, com a letra T e a letra U, você faz Tu, quase que eu cuspi isso aqui, Tu, certo? Então, articulações diferentes, Ta, Te, agora se for com o Te, é Du, Dó, isso eu não uso tocando, não, Du, De, Di, né? Te, Du, Ta, então existem algumas articulações mais usadas, né? Então, quando você está tocando, você pode variar Você altera a sílaba que está usando, porque muda o formato da língua dentro da boca e muda o contato da língua na palheta Como a gente está falando de saxofone e não de trompete e nem de flauta e nem de canto, eu falo da articulação aqui Então, para que vocês entendam, para os leigos, existe uma palhetinha de madeira colocada, né? Nessa buquilha, que é um caninho cortado longitudinalmente, quase sei que não saiu, certo? É uma taquarinha sem vergonha, que nem dizia minha avó Ela que vibra e produz o som Quando você vai tocar tudo ligado, ou seja, uma coluna de área direto, sem interromper Você está fazendo o ligado, que na música é escrito com uma linha sobre as notas que ininterrupta, certo? Por exemplo Se eu tirar a linha e fizer um articulado simples, que seria o não ligado Eu articulo para cada nota um toque de língua na palheta Percebendo a diferença? Ligado Articulado Então, existem nuances nesse tipo de articulação Então, quando eu faço o ligado, é uma coisa muito sutil Não há uma divisão Não sei como é que está isso aqui Agora, o que deve ser feito? Você deve praticar vários estudos para articulação Um dos primeiros estudos é você fazer Por exemplo, mesmo sem estar tocando, exercitar a sua língua Um grande músculo, um forte, um músculo forte Que normalmente a gente usa para mexer a comida na boca Às vezes a gente morde A gente usa para falar Alguns para assobiar Mas, fora isso O cositas mais Fora isso É difícil a gente ver que está exercitando Cantores fazem isso, certo? E músicos de sopro Muito bem tem que ser estudado Então, por exemplo Vocês que estão em casa Vocês já viram quantas vezes você consegue falar a sílaba tu Sem parar? Qual é a velocidade? Tu, 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 tu Aposto que tem gente fazendo agora Ou tu, 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 tu É uma coisa para ser treinada. Quanto mais você treina, mais você desenvolve. Quando você está fazendo isso no instrumento, no saxofone, então há um toque na palheta. Existem várias nuances desses toques. Existem alguns músicos, inclusive, que fazem com o toque ascendente e descendente, que é bem mais difícil. A ideia é que você pratique isso muitas vezes. Ok? Quero só mostrar um outro negocinho. Espero que eu consiga. Atenção, senhoras e senhores. Aqui está. Eu vou ligar agora um marcador de tempo chamado metrônomo. Quem é meu aluno e que já assistiu alguma das outras aulas já sabe. Esse metrônomo está em 65 BPMs. Espero que estejam ouvindo. Eu farei um T, um D para cada nota. Para quem estudou divisão, farei dois. Farei três. E eu posso aumentar esse número. A partir disso, com um toque único, fica muito difícil. Ok? Ok? Pode se calar. Certo? Espero que tenham compreendido. Então, eu estudei uma única nota e fui aumentando o número de divisões por tempo. O tempo ali estava numa marcação, mais ou menos aqui, 65 BPMs, batidas por minuto. Ok? Eu posso fazer um, 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 tudo ligado? É, preenchendo o tempo. Dois. Um, dois, um, dois. Então, a relação tempo deve estar correta. Quem fez aula ontem, Silvana, quem fez aula ontem sabe disso. Se a Sandra estiver assistindo, o Henrique, eu não estou enxergando. E que é assim, de longe, sem óculos, eu não enxergo. De longe, com óculos, eu não enxergo. Então, não dá certo. Mas eu enxergo aqui, às vezes. Então, o número de notas que você põe por clique. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. 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 Cinco. E assim por diante. Você vai memorizando a sonoridade. O que atrapalha é que, geralmente, é isso aí. É isso aí. Você não tem o controle desse toque de língua. No instrumento. Porque atrapalha a sua embocadura. Esse que é o grande problema. Então, falando de articulação apenas. Quando eu vou fazer isso na nota, por exemplo, si, no saxoprando. Vocês observaram que a minha nota está linear. Ela está reta. Ela não tem curvatura. Ela não acontece nenhuma oscilação. O erro comum. Né? Não pode ter esse pendezinho. Essa curvatura de som. Certo? Eu não sei como é que está isso aqui. Bom não dá. Mas tudo bem. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês sabem. Me chame o Siate. Ó. É. O número de vezes que eu faço. Alô. 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 Microfone assombrado. Olha só. Alô. Está de sacanagem. Então. Alô. 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 Não entendo isso. É louco. O número de vezes que eu faço é uma coisa que eu escolho para estudo. Alô. 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 Pronto. É o cabo. Já vi tudo. Eu escolho para estudo o número de vezes e faço uma marcação. Tá. Agora. Notaram que eu fiz isso em apenas uma nota? Hum. Eu poderia ter feito com duas notas. Certo? Duas notas por tempo. Observe então. Eu usarei apenas a nota Si e a nota Lá. Ah. Então cada vez que eu estou aumentando o número de notas eu tenho que estar sincronizado a língua com os dentes, com os dedos, certo? E dentro do cálice novamente. E dentro do tempo. Não adianta eu fazer isso rápido e estar fora da sincronia do tempo. Eu até desenvolvo uma técnica, mas eu não pego a ideia métrica constante estudando. Ok. Então espero que tenham entendido até aqui. Então agora eu farei mais uma música para relaxar. Se eu conseguir me achar. Ah sim, eu fiz blueset do Titulimus, que é lindíssima. E agora, como não é, como é de costume, eu tocaria um tema do Tom Gilbim. Alguém já viu eu tocando Tom Gilbim aqui por alguma vez? Não, né? Sempre tem Tom Gilbim. Chama-se Look to the Sky. Tom Gilbim. Olhe para o céu. Então com vocês, Look to the Sky, para dar uma relaxada e já volto no assunto. Não, 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 não. 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 Ah, vocês observaram como eu piquei as notas. Ah, conseguiram observar? Então em alguns momentos, né? Estacato. Em alguns momentos, toque duplo. O que que está com barulho? O que que está com barulho? O que que está com barulho? É esse som aqui. Atenção. Eu não sei ali. O que será que está com barulho? É eu tocando? Isso deve estar com barulho. Sempre está. Os vizinhos adoram. Os vizinhos adoram. Aqui atrás da do proteção eu não estou ouvindo nada. Tá bom? Boa noite para todos. Vamos recomeçar. Eu usei uma articulação simples na outra música, mas para ligado. E agora eu piquei. Usei um estacato, usei toque duplo e toque triplo. O que seria? Se eu no toque único, eu estou fazendo T. Silvana, me diga o que que é o que está com barulho, por favor. Ó, toque duplo, eu faço D, G ou T, Q. E toque triplo, eu faço T, Q, T, Q, T, Q. Esse microfone está ficando doido. Eu comprei esse microfone com uma paçoca. Uma paçoca, um anelzinho de plástico e um microfone. É por isso que ele me deixa louco. Ultimamente, eu não fazia disso. Espero que tenha parado. É que aqui tem um monte de barulhinho. Eu não sei se ele está vindo ou não. Então, durante a música... Eu usei esse tipo de articulação apenas para demonstração. A música é tão bela, eu não deveria ter feito isso nesta, talvez numa outra. Então, foi toque duplo, foi toque triplo e toque único no começo. Espero que vocês tenham entendido. Mas não é só isso. Não quero só demonstrar o como são. Uma maneira muito boa... Pelo menos não está escorrendo, né? Walking Dead. Aula do Walking Dead, ao vivo. Obrigado pelo auxílio luxuoso. Onde estava mesmo? Isso. Como melhorar o seu estudo de articulação? Voltemos ao metrônomo. Ao metrônomo. Então, existem algumas maneiras de utilizar o metrônomo e estudar isso. Uma nota por tempo, como a gente viu antes. Duas notas por tempo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até onde você conseguir. Agora, eu estou capreiro com isso aqui. Certo? Agora, dá para organizar. Num dos estudos técnicos falados em algumas das aulas anteriores, foi sobre grupo de cinco notas para a melhoria do teu dedilhado. Cinco notas. Aquilo que a gente ouve pessoas cantando, estudando em piano, método Hanon, violino, flauta, saxofones. Agora, o Pavarotti. Você já não ouviu alguém cantando isso, né? Só que pense bem. Se você aprendeu divisão, já conseguiu fazer uma por tempo, duas por tempo e quatro por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, ré, mi, fá, só, fá, mi, ré. Dó, ré, mi, fá, só, dó, ré. Eu faço isso no instrumento. Fiquei indignado do meu tenor não falar. Não entendi. Estava falando lindamente. Agora mesmo aqui parou. Tá. Talvez por isso aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas olha só. Eu não fiz agora quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, só, fá, mi, ré. Dó, ré, mi, fá, só, fá, mi, ré, dó. Então, olha só que legal. Eu posso falar mais alto e desistir desse negócio aqui. Então, eu vou falar alto feito maluco porque o microfone é doidão. Eu posso fazer uma nota separada da outra picada. Seria como? O tal do estacado. Quatro por tempo. Óbvio que se eu estudei já uma por tempo, posteriormente duas por tempo e cheguei a quatro. Uma por tempo. Isso foi um estacado. Duas por tempo. Quatro. E a ideia seria você acelerar o metrônomo até onde você achar ali. Se eu não achar mais nada aqui. Atenção. Isso. Eu poderia fazer mais rápido. Certo? Eu não sei até quanto eu fui aqui. 92 BPM. Vocês vão ver um pouquinho mais que eu acho que daí eu começo a perder o controle. É um ótimo exercício. Voltou a funcionar. Tá louco? Isso aqui é assombrado. Ótimo exercício. Eu faço com articulação. Essa articulação... Tá difícil aqui, óbvio. Essa articulação é feita com um toque bem sutil e seco na palheta. Tê, 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 tê. E você produz esse som. Então, pra quem toca saxofone, a ideia seria... Qual é a nota mais curta que você consegue fazer? Então, procure fazer. Tô com medo de tirar isso aqui e voltar a sangrar. Não sei se tá sangrando ainda, sei lá. A ideia seria voltar a fazer isso. A nota mais curta possível. E depois encaixar no tempo. Descobrir qual é o som mais curto, né? E o que acontece? Ó, eu sempre repito essa. Então, o que acontece? Eu vou acelerando gradativamente a velocidade do metrônomo. Pra quê? Pra que eu desenvolva uma técnica maior. Não adianta querer fazer super rápido e sair de sincronia e sujar o som. Então, esse grupo de cinco notas é excelente pra dedos, sincronia de dedos, língua. E pra limpar a articulação. Ok? Pra relaxar mais uma vez, farei mais uma música. Gente, eu escolhi agora. Eu escolhi uma das canções, uma das músicas de Bill Evans. Um pianista de jazz norte-americano. Que é um dos grandes gênios da música. Assim, absurdo. De harmonia, melodia, composição, improvisação. Genial. Ó, Clóvis. Você tá em toda, Clóvis. Cada hora, uma hora tá num lugar, uma na outra na outra. Ah, tá. Clóvis fez uma pergunta interessante. Em qual parte da palheta eu toco? Eu já ia chegar nisso. Já volto aí, Clóvis. Eu primeiro vou fazer a música aqui. Porque tem várias maneiras de fazer isso. Primeiro eu vou fazer, então, Blue and Green de Bill Evans. Pô, é lindíssima. Ah, deixa eu achar. Achei. Achei. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Então com mais algumas demonstrações de articulação, tudo bem que eu dei uma carregada legal, espero que tenham gostado disso, mandem mensagem, mandem sinal de fumaça perguntas, elogios, convites para a festa, não esqueçam de se inscrever nos meus canais, Youtube, Facebook e Instagram foi um prazer tê-los aqui novamente a todos vocês ainda bem que eu terminei entrou o Marcos do Sax agora esse cara é fera é um brother, um camaradão e destrói um sax porra Marcão, prazer em tê-lo aqui gente, muito obrigado até a próxima quarta-feira 8 horas, onde teremos novidades ok? um grande abraço para todos fiquem com Deus, um abraço vamos lá vamos lá e aí vamos lá e aí e aí e aí